E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um vídeo de unboxing de Pokémon TCG. Dessa vez eu vou trazer para vocês um dos mais novos produtos aqui, a coleção Borrifada Gigantesca GX. Essa box aqui como vocês estão vendo pelo tamanho aqui e finalmente parece que eu consegui um enquadramento onde vocês conseguem ver o unboxing de uma forma mais interina. Então aqui nós temos uma coisa, foi o primeiro GX anunciado aí vamos dizer né, tipo pelo menos que viria para nós o formato antes de algumas coleções. E ele vem na versão promo, o Magikarp Waylord GX, é o maior GX de todos os tempos, ele tem 300 de vida, é um baita tanker, é um baita cara, vai segurar o seu jogo de uma forma muito legal. Aqui nós vamos ter a carta promo, ela é exclusiva essa arte, eu particularmente sou um grande fã das artes regulares das outras raras de Pokémon TCG, no caso aqui da GX. Você consegue esta carta, mesma carta, Magikarp Waylord GX, na coleção União de Aliados, porém não nesta versão, apenas na versão Full Art, na versão Rainbow e na versão Secreta Rara ali, que é uma artezinha diferenciada. Essa daqui é a mais bonita de todas no Magikarp Waylord, na minha opinião. Qual das quatro é a mais bonita para você se você já conhece? Então a única forma de você conseguir isso daqui é através desse produto, aqui nós também teremos uma versão Jumbo da carta e tudo mais. Aqui está ali a recomendação, falando que no total teremos 38 cartas nesse produto. Esse produto, hoje em dia, é uma carta que tem um pouco de jogo sim competitivo, tá? Mas ela não é uma carta que está surfando muito bem não, não é uma carta tão forte assim. Mas ela joga alguns decks de controle e alguns decks com temática aquática, inclusive com o próprio Vaporeon X, que é outra carta promo. Mas, para você que é colecionador, você é o alvo desse produto, tudo bem? Porque é a única forma de você conseguir essa carta é nessa arte. Então, para você que coleciona, para você que quer ter todas as cartas, principalmente as cartas que são Black Star, eu vou mostrar para vocês o que é uma carta Black Star agora, que não estava focada aparentemente. Bom, aqui temos a Senhorita Magikarp Waylord e aqui embaixo temos essa estrela preta aqui. Ela é a promo de Sol e Lua número 166, arte de Mitsuhirarita, um ilustrador clássico aí japonês, muito, muito bom. E aqui nós temos a contraparte Jumbo, que também é muito legal, eu acho bem interessante. Só que essa daqui, meu amigo, você não vai poder jogar não, entendeu? Essa daqui é meio grandinha demais. Olha que louca essa arte. Se falar para mim que essa arte não é bonita, mentiu, hein? Se falar para mim que essa arte não é bonita, mentiu demais. Tenho aqui os meus três boosters, os meus três boosters e tenho um código. Este código aqui é o que você consegue ganhar essa carta promo. A mesma carta ali que eu mostrei para vocês no seu Pokémon do Seja Online, com aquela mesma arte, tá? Para você jogar. O jogo é gratuito, está disponível aí para download no site da própria Pokémon. A partir de agora é o que muda do meu produto para o seu, tudo bem? Então aqui nós temos seis boosters, sendo eles... Eu tenho um de Trovões Perdidos, dois de Sombras Ardentes, na verdade, dois de Trovões Perdidos e dois de Tempestade Celestial. São dois de cada uma dessas coleções aqui. Respectivamente, Sol e Lua, três, seis, sete e oito, né? Sete e oito, eu sempre confundo Tempestade Celestial com Luz Proibida ali, seis e sete. Eu vou começar abrindo aqui das primeiras para as últimas, tá? Então vamos começar com Trovões Perdidos. Tenho aqui um boosterzinho com Lugia. Vamos lá, agora sim está focado. Vamos ver o que eu consigo. Aqui é a única parte que vai mudar do meu produto para o seu, tá? Mas você vai vir a mesma quantidade de cartas. Você não só não vai tirar esse Diglett de Alola, no caso. Temos aqui um Trico. Agora sim, acho que está um pouco melhor. Temos uma Chensei. Um Ariados. Tirei aqui um Tool Cannon. E uma Energia Elétrica. Beleza? Então aqui tem um código para você ganhar o mesmo booster que você ganhou aqui no Pokémon do Seja Online. Da Sol e Lua, oito, no caso, Trovões Perdidos. Com a mesma quantidade de cartas também, né? Claro. Temos aqui uma Chikorita. Bonitinha. Chikorita. Minidreno. Nato. Um Houndur. Uma Yasmin. Inglês, o nome dela é Mina. E temos aqui um Pairoa, versão fêmea, né, cara? Bem da hora aqui que ela fica, né? Uma Leoa aqui. O Pairoa, o macho, é aquele que tem a Juba grandona. E temos uma Energia de Fogo. Aqui mais um código para vocês que seria é de só e lua oito e tudo mais. Vamos lá. Beleza. Vamos agora para o segundo booster aqui de Tempestade Celestial com o Girashi na capa. Vamos lá. Começamos aqui bem com um Skiri. Temos um Loted. Um Beldum. Uma Poção de Última Hora. É meio Yakult, né, esse daqui. Temos uma Volbit. E um Sidot Reverse Olo. Mais um códigozinho aqui. E é isso. Vamos para... Na verdade, esse é o nosso segundo booster de Tempestade Celestial, né? Com Blaziken aqui na frente. Vamos lá. Olha só. Uma carta do Bellsprout com quatro Bellsprouts. Bellsprout. Temos um Femfe. Temos um Gulpim. Temos um Sableye. Uma Cartana. Outra criatura dessa vez aqui. Uma versão sem CGX, né? E uma Energia de Grama. E aqui segue mais um código para vocês. Tchararara. E aqui, Sombras Ardentes agora. Vamos para os dois últimos boosters dessa box. Lembrando que você tem garantido o código. Aquele GX, né? Promo. E a versão Jumbo. Aqui nos boosters é totalmente loteria. Grama de Alola, House. Depende muito da sua sorte no dia ali. Vila Pô. Beware. E uma Energia Elétrica. Aqui, para mim, hoje... Estou um pouquinho azarado, né? Mas não tem problema. Porque eu peguei uma box dessa azarada, significa que é uma box azarada a menos. A sua box tem mais chance de ter as cartas boas aí, vamos assim dizer, né? Pelo menos nos boosters. Vamos para o último booster aqui, de Sombras Ardentes. Pode ser aqui, hein? Pode ser aqui. Temos um Horsea. Um Mudbury. Uma Ledba. Um Raidon. E uma Ribbon Bee. É boa essa carta. E aqui eu tirei um Passimian Reverse Olo. Infelizmente não é o Passimian com a benidade e tudo mais, que ele tem um certo jogo. Mas temos aqui a Ribbon Bee, que busca duas cartas de energia. Ela é bem interessante essa aqui, para vários decks que trabalham com essa mecânica. E aqui mais um código. Bom, para finalizar então, além de todas essas cartas que eu abri nesses seis boosters, eu tenho aqui a minha carta Jumbo do Weylord. Magikarp. Vou até dar uma focadinha aqui neles. Do Weylord. E a carta jogável do Magikarp e do Weylord aqui no tamanho correto, tá? Então isso daqui é o que vem garantido. Mais os códigos do Pokémon do Seja Online. Se você quiser essa box, ela está disponível na loja oficial da Copag. Então eu vou colocar o link na descrição desse vídeo. E a Copag envia para todo o Brasil. Eles também trabalham com toda a linha do Pokémon TCG. Beleza? Então está aqui. Esse é o meu review do produto. Eu acho que esse produto é especificamente para colecionadores nesse momento. Para você que joga no competitivo, você tem... Ah, mas... Para você que joga no competitivo, você tem diversas opções de conseguir essa carta, como eu falei. Agora, para você que é colecionador, essa versão regular, que é bem bonita, só tem como conseguir por aqui. Então, essa box, ela meio que foi feita para você, tá? Bom, pessoal, espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Não esquece de deixar o seu like. E para curtir mais vídeos sobre Pokémon TCG, se inscreva aqui no canal. A gente faz unboxing e review de todos os produtos que passam por essa linha. E a gente também vive produzindo conteúdo com dicas e gameplay sobre esse jogo. Beleza? Galera, que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Aquele abraço. E profite dos Brawlers para encerrar. Tamo junto. Valeu demais, hein? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.